Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui do nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade, que seja ela em novos canais, mudanças na operadora, novas atualizações, assuntos da migração, eu faço questão de trazer aqui no nosso canal, manter vocês sempre bem informados e atualizados. E hoje a gente vai falar sobre novo canal que foi adicionado hoje, dia 9. Inclusive, eu queria a sua opinião sobre a chegada desse novo canal. O que você achou dessa ideia nesse novo canal que está disponível aí no 70W? Você pode fazer uma nova busca ou você pode adicionar manualmente que eu vou mostrar como fazer tudo isso. Mas antes, deixa aquele joinha e seu like. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, tem um botãozinho abaixo de inscrever, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, o nosso canal que tem oferecimento da loja parceira. Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. A Bahia Eletro está com uma super promoção essa semana. Olha só aí, os aparelhos à sua disposição na promoção. Além dos alternativos, a Bahia Eletro tem também vários modelos do SAT HD regional. É só vocês entrarem em contato com a Bahia Eletro pelo WhatsApp, está aí na tela, fazer a sua compra, que a entrega é super rápida e garantida. Nessa eu garanto. Bahia Eletro. Bom, e agora eu sei que muitas pessoas estão ansiosos aí, querendo saber, mas que canal é esse que foi adicionado hoje, dia 9? Bom, confira lá. Olha só, novo canal estreou hoje, dia 9, no 70W, satélite da migração Staron D2, no TP, 11.780 horizontal. Estou falando do canal PT-SAT. Olha, entrou hoje no Staron D2, 70W. Foi adicionado hoje, essa informação está no portal BSD. Você pode fazer uma nova busca ou você pode adicionar manualmente esse canal, tá? Queria sua opinião, o que você achou com a chegada desse canal aí, o PT-SAT? Deixa no comentário aí o que vocês acharam. Tchau, tchau. Tchau, tchau.